Vamos? Vamos? Vamos. Segurar essa, porque acho que essa, o vermelhão foi bom. Ah, eu também achei. Não é? Linda, hein? Mas bonita, né? Caramba. Toda vez eu me emociono. Quem já tocou o amor pelo sabor do gesto Sentiu na boca o som Mordeu o fundo a maçã Na casca a vida vem Tão doce, tão modesta Quem se perdeu de si Eu já toquei o amor Pelo sabor do gesto Confesso que perdi Me diz quantos se vão Paixões passam por mim Amores que têm pressa Vão se perder em si Seu amor durou demais Bebeu nas suas veias Seus beijos de mentira Mãos que chegam muito longe Paixões correm por mim São só suaves febres Seus beijos mais gentis Derretem pela neve Pra que tocar o amor E o sabor do gesto Se o gosto da maçã Vem sempre indigesto Amarga essa canção Os dias e o resto Se perde como um grão Mas se eu ousar amar Pelo sabor do gesto Te empresto da maçã Vai junto o coração Esquece o que eu não fiz Te sirvo o bom da festa De um jeito mais feliz Paixões correm por mim Eu sei tudo de cor Carinho sem querer Me cansa e me dói Seu amor vem pra ficar Seu amor vem pra ficar Faz tudo mais bonito Me basta ter na mão E o corpo tem razão Mas se eu ousar amar Pelo sabor do gesto Te empresto da maçã Vai junto o coração Esquece o que eu não fiz Te sirvo o bom da festa De um jeito mais feliz